Fala rapaziada bem vindo e hoje é que a gente vai fazer coisas opcionais no june e disney então ok agora que a gente já fez tudo também tem baú a gente vai pegar aquele baú só futuramente então vamos deixar aquele baú lá quietinho a gente pode pegar o item que tem aquele baú agora mas não vou fazer isso porque não vou ok eu acho que eu vou fazer a side quest do dragon ball nesse momento dragon orb é vamos usar aqui embaixo para pegar o nosso baú baú sim pegar o nosso barco a primeira coisa que a gente pode fazer é exatamente isso a gente vai para cá tem um gato aqui é eu comprei o seu barco ok agora a gente tem acesso o barco eu não vou matar os gatos aqui então ok só que o barco ele tem um limite também no lugar mais pesado não vai o que tem aqui exatamente eu não me lembro o que tem aqui ok aqui é um lugar opcional também então vamos por a cara então só que a gente pode então e é aqui tem um nó bem de volta então também muito cuidado e aqui tem uma passada secreta mas cada 15 e é eu demorei para ver se aqui viu três kiss mas chá que ele tem um dia que é que eles entendem não é cansado ramos kie lá na semana inteiro até as vezes há grande e eu don preso eu imagino que eu About a melhor C Castelo que eu não vou dizer nada aqui então então eu tô bateu aí no O lugarzinho que tem gold para a gente, ok aqui é bem quieto em, beleza, e aqui tem alguns baús que aumentam o charme, carisma, é exatamente o carisma, uva carismática, ok, é um nome bem legal, Ok, a side quest do Dragon Ball é uma side quest, eu odeio quando isso acontece, é uma side quest bem fácil e rapidinho, entre aspas, mas enfim, ok, vamos vazar aqui rapidinho, Ok, vamos matar aqui, porque tem um inimigo novo, então, E já é, beleza, Olha, não tem nada aqui, então, maravilha, Agora, ali em cima não tem nada, bateria do celular se acabando, maravilha, na hora que estou gravando, sabe, ok, a gente está de volta, finalmente, ok, vamos voltar para a ilha do Neu Shoshie Shirei, que é mais ou menos aqui, ok, vamos para a parte mais complicada, a parte mais chata, Então, aqui dá para ver que tem um caminho secreto, que eu demorei para entender que tinha uma escada ali no meio, que é absurdo, ok, tem uma porta ali, mas eu acho que é para cá que a gente tem aqui, Bem, ok, eu acho que eu vou dividir isso aqui em parte, porque tem muita coisa para a gente fazer, muito lugar para a gente ir, então, é uma side quest bem chata, então, é por isso mesmo que eu vou fazer era neste momento agora, porque era bem chata, Depois, eu acho que eu vou fazer a side quest dos anões, 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 a dos anões também é, ah, tem gold aí, mas quem se importa, ah, quem sabe quais são os anões, mas, ah, mana draw, aqui é uma joia de mana, ah, não é muito útil, Eu acho, eu sei que não é útil, porque eu nunca usei, então, tem um baú de lado de uma privada aqui, ok, gelo mata robôs facilmente, ok, Ok, aparentemente os baús ficam perto de privados, ok, peninho, ah, não, 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 eu vou fazer a side quest do doutor incênio, oh boy, essa side quest eu me lembro bem pouca coisa, não sei se não é, ok, eu me lembro qual é a próxima parte, ah, um bloco de macros, 工作 que eu já me entendiam entre a fronte da mesa, eu para melhorar você só o hangar é 11, você quer nem colocar 0-0-1, como você está 001, ok, então assim é 001, O que é que você quer? E aí E aí E aí Seria mais Não seria mais fácil, mas enfim Eu não me lembro mais como faço conversão binária Eu aprendi o meu curso técnico de informática mas eu não me lembro como faz a conversão binária, que ridículo eu lembro que só que a gente dividia os números e... é isso ai são 8 números e você conta de 0 a 8, não, de 0 a 7 daí, enfim, eu sou horrível para explicar então agora a gente fez só para abrir isso aqui, e tá vendo que ele roubou ali, então ele ou coisa que a gente vai enfrentar é um robô super mega fácil de se derrotar então é tão fácil que ele tem bala sem HP, ou bom ele é resistente e aí 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 aqui a gente vai comprar um Keket, beleza? Oh, eu não preciso comprar um Keket, ok. Primeiramente, antes de qualquer coisa, salvem, porque esse jogo é tão sacana que ridículo. É, recompensa uma Dragon Orb então, op. E a gente vai pra casa, a gente aceita, você tem que salvar, porque, tipo, se você perder aqui, você morre. Mas Lucas, você montava Power? Ah, não é bem maluta como você acha que é. Ah, eu não lembro as respostas. Eu quero acertar aqui um cogumelo. É um cogumelo... McGuffin? McGuffin? Ah, no... Where is? Doomedissimo... Eu errei, ok! E... A CIDADE NO BRASIL 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 É o tamanho da gente, o tamanho da vaca. Ela é morta. Oh meu Deus. Ué, a gente ganhou, ué. Com isso a gente tem acesso a este lugarzinho aqui. Que tem um baú. Uma Dragon World. Ah, não sabemos. Um amigo em Blumen é casado. Mas a gente não se importa. Eu não vou ir para casa. Voltar para o meu namorado. Ela prefere ficar aqui. Qualidades. Nossa, quase me assustou pra caralho. Eu achei que era o meu marido. Ok. Aquele boi faz coisas bizarras aqui. Enfim, a gente continua no próximo episódio. A caçada dos Dragon World. Então, ué. Fala rapazada. Mais um vídeo de Doom é de cem. Eu já comecei a fazer Nectico. Ué. São seis. Dragon World. Eu achei que era um sete. Beleza. Ok. Agora a gente vai na escola. Infelizmente. Infelizmente não. Porque eu já terminei um de cima médio. Yeeeey. Rapaz. Enfim. A gente vai aqui. Eu lembro que eu tinha ignorado essas coisas vibrantes rodando na menina ali. Eu não sei o que é isso aqui. Mas enfim. Não é saudável para menores de 18 anos. A menina rodando ali no fundo. Ele não para ver que viva o Willis. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? Faz dano pra caramba então. O que é isso aqui? Ok. O fogo queima o negócio. Bem, bem queimado mesmo. Enfim, ela derruba uma Dragon Warb ali, bom, Dragon Warb, ok, agora me falta um, eu vou cortar para que fica longe, mano, ok, aqui a gente está no mapa, no deserto, é a mesma ilha, tá, está neste laboratório antigo do Dark Hades, então, tirar esse fundo ridículo que o jogo coloque, cara, não tem nenhuma opção para eu tirar esse efeito de Brewer, ridículo, que come o frame do jogo, que ridículo, que a gente vai de elevador, essa área aqui, também é uma área que a gente vai visitar somente, depois, bem depois, muito depois de vir para cá, tem essa balu aqui, The Ultima Dragon Warb, eu acho que eu vou colocar junto com o último vídeo, porque é dois minutos, ok, eu achei que ia demorar, mas eu vou cortando, ok, voltei aqui, vamos falar com o Mestre Kame aqui, porque a gente já pegou tudo, aparentemente, Mestre Kame, a gente pegou tudo, yeah, a gente pegou tudo, ele vai ensinar a nossa técnica secreta, yeah, a gente fez isso por nada, então, bem, a gente continua no próximo episódio, velho?